Alô senhor, simplesmente romântico A brisa do vento e suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu e a gente ficou Eu moro na favela, na zona sul Aí que o favelado se apaixonou A peça fundamental que falta em mim Eu vou levar em quadro enquanto for lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, normal, se te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, normal, se te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Alô senhor, simplesmente romântico Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu e a gente ficou Eu moro na favela, na zona sul Aí que o favelado se apaixonou A peça fundamental que falta em mim Eu vou levar em quadro enquanto for lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, normal, se te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ah, normal, se te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ah, normal, se te vejo já não fico mal Ah, normal, se te vejo já não fico mal Ah, normal, se te vejo já não fico mal Ah, normal, se te vejo já não fico mal